A Escola do Legislativo deu início, nesta segunda-feira, ao ciclo de palestras sobre o processo legislativo e o orçamento público, enfatizando a importância dos temas para o Parlamento Fluminense. Dividido em cinco encontros, serão abordados os conceitos da administração pública, gestão financeira, os tipos de legislação, as leis orçamentárias e o regime de recuperação fiscal. O deputado Luiz Paulo, responsável por ministrar as aulas, explicou como elaborou o conteúdo programático das palestras. O que eu procuro trazer para fazer esse conteúdo programático é das questões que eu sei que nós vivemos, pela minha experiência no Executivo e no Legislativo. Então eu estou sempre trazendo o teórico para o mundo real. E exatamente por causa disso é que a gente consegue sintetizar um tema tão amplo em algumas transparências. Mas mesmo assim, muitas vezes como hoje, não dá para completar em duas horas. O parlamentar possui MBA em formação política e processo legislativo pela Elerge. E em 2022, foi professor mestre na disciplina Prestação de Contas e Controles Externos da Administração, no curso de pós-graduação em Gestão no Poder Legislativo. Ele destacou a importância do espaço para a realização de cursos e palestras com foco na capacitação de profissionais. Eu sou daqueles que defendem a educação permanente, independente da faixa etária. Eu tenho 77 anos e eu garanto a você que eu vivo estudando. Porque quem não estuda sai fora do processo. E hoje, aqueles que estudam conseguem fazer as perguntas adequadas à inteligência artificial. Porque até para você ter o auxílio da inteligência artificial, você tem que saber perguntar. As próximas aulas estão previstas para os dias 10, 17 e 24 de abril e 8 de maio. Às segundas-feiras, de 11 da manhã a 1 da tarde. Interessados ainda podem se inscrever para acompanhar as palestras de forma remota. As informações estão disponíveis nas redes sociais e no site da Escola do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto